Ah, estou tão atrasado para o trabalho, mas eu não preciso chegar atrasado, eu tenho esse super carro. É só a polícia não me pegar, acho que eu vou andar bem rapidinho. E assim que eu ver um policial, eu vou mais devagar. É, isso parece uma boa ideia. Ah, é um policial, vem aí. Vou andar bem devagarzinho agora. Oh, ele passou e não me viu. Agora é só acelerar de novo. Sem problema nenhum. Viu, minha senhora, como eu ia dizendo, você tem que andar sempre com o cachorro na coleira, porque ele é um cachorro que é bem grande e peludo e ele pode assustar as pessoas. E também, opa, essa não, o policial me pegou. Parece que aquele coleguinha ali está indo muito rápido. Bom, depois nós continuamos a nossa conversa. Até mais. Ei, pode parar já já. Sim, pois não. Olá, o senhor estava andando acima do limite de velocidade. É, eu sei, seu guarda, mas é que eu estou muito atrasado para o trabalho e eu precisava chegar rápido. Isso não é nenhuma desculpa. Correr desse jeito é perigoso. Você põe a sua vida e das pessoas em risco. Eu sei, eu sei, me desculpe, me desculpe. Realmente, não existe desculpa para isso. Que bom que sabe. E acho bom você respeitar e assumir logo a sua multa. Aqui está a sua multa, vai direto para a sua casa e você não pode mais cometer nenhuma infração, pois se você for pego dirigindo correndo novamente, você terá o seu carro apreendido e terá que se contentar em andar a pé ou de ônibus. Talvez assim você nunca mais chegue atrasado, não é verdade? Sim, seu guarda, desculpe, apesar de saber que isso não existe desculpa para burlar as leis. Ainda bem que você sabe. Ainda bem que você tem que fazer. Obrigado.